Já foram registrados mais de 1 milhão de casos de dengue no nosso país esse ano, galera, e vocês precisam ficar ligados porque é uma doença já muito conhecida nos vestibulares. Beleza? Então, trouxe 4 tópicos importantes pra você cair dentro e não errar de maneira alguma uma questão que vem aí no futuro. Beleza? Então, primeiro tópico, saber bem sobre o vírus. Lembra que ele é um RNA, fita simples, positivo, e é classificado como um arbovírus, pois ele é transmitido por um artrópode. Que artrópode é esse? O mosquitinho, a Aedes aegypti, desgramento, que carrega chikungunya, zika, febre amarela no lombo também. E o segundo aspecto está relacionado aos artrópodes. Saiba bem sobre esses caras, porque é o filo que mais cai dos invertebrados em provas de vestibulares. Beleza? O terceiro aspecto está relacionado à forma grave da doença. Lembra que ela vai se complicando podendo causar hemorragias. E aí o cara pode trabalhar na prova sobre processo de coagulação, por exemplo. Beleza? E o quarto e último está relacionado à proflaxia, que está atrelada principalmente ao quê? Evitar a multiplicação, a proliferação do mosquito. Como? Evitando a água parada. Esse é o mais clássico de todos. Beleza? Um abraço.